Assim, eu tenho que trabalhar com quem quer trabalhar comigo, com quem me reconhece. Eu não vou ficar dando meu dinheiro, meu suado dinheiro, pra quem, a hora que eu viro as costas, ah, isso aí é biomédica, não vou vender pra ela, vendo quando eu quero, que se sobrar algumas coisinhas que eu venho, não quero esmola. Eu quero justiça. Se eu posso, eu posso. Tá lá na minha resolução que eu posso comprar. Existe em todo levantamento que eu fiz pra defender a biomedicina incética para o meu conselho, porque se eu não chegasse lá com uma boa defesa, eles não iam aprovar. Não foram horas de cansaço, não foram horas de convencimento, de mostrando provas, até de manuais da Anvisa, de que nós, personagens da saúde, podíamos sim atuar com diversos procedimentos desde que os conselhos reconhecessem. Por isso que a farmácia veio, a enfermagem veio, os outros vieram, porque isso não é uma exclusividade da biomedicina, nem de nada. Está nos manuais da Anvisa, inclusive os manuais de equipamento da Anvisa, falando sobre quem pode utilizar determinados equipamentos, como lasers, as radiofrequências, procedimentos estéticos, medicamentos. Então, assim, não tem uma proibição. E no Brasil, de acordo com a nossa Constituição, se não é proibido, é permitido. Se não tiver uma placa de proibido estacionar ali na frente, você pode estacionar. Se algum guarda te multar, você pode recorrer. Cadê a placa que aqui é proibido multar? Essa é a nossa Constituição. E não tem nada acima da nossa Constituição, gente.